Desigualdade das aptidões Questão 804 Por que não otorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. E existe um conjunto de fatores que determinam as nossas condições de sermos mais inteligentes ou menos inteligentes. Termos mais aptidões para isso ou termos mais aptidões para aquilo. E, muitas das vezes, somos treinados no plano espiritual para aquela função que vamos exercer. Seja jogador de futebol, seja cantor, seja escritor, passam-se por um processo de treinamento no plano espiritual. Aí vocês vão falar assim, mas o plano espiritual vai preocupar com o jogador de futebol? Que absurdo! Por que não? Você acha que é uma coisa simples alguém chegar e se tornar o melhor jogador do mundo? Uma coisa simples aquele espírito chegar ali por acaso e se tornar um grande jogador de futebol? Não existe acaso. Existe uma regra, existe uma lei a cumprir. Se na Terra existe o esporte, assim vai ter no vôlei, no basquete, Espíritos que tenham uma ficha que podem cumprir aquela missão. Porque é um grande privilégio você ser ídolo de milhões de pessoas. Por isso, nós temos que ter respeito e muitas das vezes eles precisam muito mais das nossas orações do que das nossas críticas puritanistas que não levam a nada. até mesmo os políticos são planejados também no plano espiritual. As grandes missões são dadas a quem foi preparado para aquilo ali. Se ele está cumprindo bem ou mal, vai responder depois. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vantade que é o livre-arbítrio. Daí, os se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros. O que lhes dá aptidões diversas. A forma que nós vamos adquirindo conhecimento, vamos nos aprimorando, varia de como nós estamos lidando com o nosso livre-arbítrio, de como nós estamos lidando com as informações, com as oportunidades e com as experiências que nós passamos. No livro Exilados da Capela tem uma mensagem que é reportada de um outro livro para o Exilados onde o João Evangelista coloca que os homens que vão criar, dão impulso para que surja a raça humana propriamente dita na Terra. Eles estavam no plano espiritual afoitos. E eles eram mais velhos do que a Terra. Se a Terra tem 4,5 bilhões de anos, olha quantos anos tem os Espíritos. Então, como Espíritos imortais, para nós chegarmos à pureza, a Espírito puro, nós caminhamos por milhões de anos. Vamos aproveitar bem a nossa oportunidade para corrigir o máximo que pudermos nessa existência. Às vezes, é um pequeno sacrifício que você vai fazer nesta, que na próxima você vai estar muito melhor. necessária é a variedade das aptidões a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos designos da Previdência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Certa vez, eu vi um relato que precisava de um Espírito Superior vir para reencarnar em Uberaba e fazer um trabalho de limpeza. Então, ele tinha que ter o perfil de uma pessoa que estava sempre alegre, sempre feliz, e ia estudar pouco, e ia trabalhar na faxina, sempre nos bairros perto do Chico. A espiritualidade ia arrumar meios de colocá-lo naquela região para fazer uma limpeza, não só com a vassoura, mas também com a sua vibração. Ele ia ter dons especiais. E um deles aceitou ser gari, ficou nas imediações da casa do Chico, onde ele trabalhava lá no bairro, varrendo, e todo mundo que passava ele dava bom dia, ia cenar, sempre sorrindo, sempre com a palavra útil para as pessoas. ele olhava para alguém meio triste, ele dizia, mas por que você está triste hoje? A vida é tão bela. E as pessoas nunca entendiam por que aquele gari era tão diferente. O Chico desencarna, um tempo depois, ele retorna também ao plano espiritual, porque não era mais necessário a presença dele ali, cumprindo aquela prova que contribuiu para o seu crescimento espiritual. Então, nós temos que ter cuidado, porque nós achamos assim, ah, fulano é um grande músico, ele deve ser um espírito muito evoluído. Aí, a gente esquece de que um gari também pode ser um espírito muito evoluído. no rio, tem um senhor que ele é chamado de senhor sorriso. Ele está sempre sorrindo, fazendo faxina dele lá, varrendo, naquela região da orla da praia, rir, brinca com todo mundo, conversa. Uma vez, ele ficou doente, todo mundo começou a perguntar pelos outros, cadê ele? Cadê o fulano? Cadê o fulano? E começaram a saber se ele precisava de ajuda, como que ele estava, onde que ele morava. As pessoas criam todos os dados para poder ajudá-lo. Um ato simples, fazer bem feito com amor, se conquista amor. Não quero dizer, e não tem conhecimento para dizer que ele é um espírito superior, mas é um espírito que conquistou o amor de muitos, a simpatia de muitos. Então, essas diferenças é que vão nos impulsionar entre os homens, ele era um gari, mas entre os espíritos, ele era alguém diferenciado. Então, essas situações vão modificando, vão fazendo as coisas serem um pouco mais diferentes para cada um. A forma com que você age e reage determina em que escala evolutiva você está transitando naquele momento e em qual delas você vai conquistar. e as aptidões também elas vão ter relação com o aproveitamento que a gente tem durante as encarnações. No caso, esse exemplo que foi dado pelo Gelson, era uma função específica que ele tinha que fazer, ele tem outras aptidões de outras vidas, mas ele se anulou para poder realizar aquela missão e contribuir para que o Chico realizasse o trabalho dele, que foi uma grande missão. Então, depende muito do que o espírito está destinado a fazer e isso não quer dizer também que, como o Gelson mesmo colocou, uma pessoa que vem aqui e faça várias faculdades e aprenda muito que é um espírito muito evoluído. Então, é tudo muito relativo. Para os espíritos, a visão é bem diferente porque as nossas conquistas morais para os espíritos elas são de extrema importância. Não estou dizendo que se instruir também não seja importante. No caso, o Chico Xavier ele fez as duas coisas. Ele estudou pouco porque ele não teve oportunidade, mas, em compensação, ele se instruiu muito através dos livros que ele psicografou e praticou a caridade o tempo todo. O máximo que ele pôde fazer. Ele estava sempre praticando a caridade, psicografando os livros, utilizando todas as suas forças, mesmo tendo problema de vista e outros problemas de saúde. Sempre tendo uma palavra amiga para falar para as pessoas, sempre agindo com muita humildade, indo para regiões onde as pessoas necessitavam do pão de cada dia, criando condições para que elas pudessem ter uma vida um pouco melhor. Então, ele ele venciou essas duas questões. Tanto ele desenvolveu a inteligência, se instruiu muito, como também na parte moral. E a questão que ela disse que o espírito se anulou para estar aqui na posição simples, mas se anulou perante o mundo, não perante os espíritos. Ainda mais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham a habitá-lo para vos dar o exemplo. Então, vem espíritos superiores aqui, de outros planetas, para nos ajudar a impulsionar para o nosso progresso. Em todas as épocas. Há tempos, eu vi um médium e orador espírita falando que estava vindo espíritos de outras esferas e outros planetas para cá para ajudar a impulsionar o momento que a Terra estava vivendo. E naquele momento do tsunami da Indonésia, que o epicentro foi na Indonésia, mas se espalhou pelo sul da Ásia e também pela... chegou até a África, naquele momento que a Terra para... consternada por toda aquela situação e as pessoas choram comovidas por tantas mortes ao mesmo tempo. Veio esses espíritos para reencarnar aqui. E depois veio um outro médium, também orador espírita, dizendo que não são de outros planetas que vieram para cá. São espíritos que aqui tiveram junto conosco, conquistaram a sua liberdade, voltaram para o seu planeta de origem, mas agora, por amor à humanidade, eles voltam para nos ajudar novamente. Então, cada um vai fazendo a sua parte, vai conquistando o seu espaço e vai ajudando a humanidade a evoluir, criando condições para que todos nós caminhemos para o aperfeiçoamento. E aqui ele pede para olhar a questão 361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, dos homens? São a do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Seguisse-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso de um espírito mau? Sim, disse antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus a que chamais demônio. E aqui, como nós conhecemos a miopatia, entendemos que determinadas intoxicações pode levar o espírito, pode levar o espírito, prestar atenção no verbo, a cometer delitos que ele não cometeria se não tivesse sob o efeito dessa droga. Aí você vai falar assim, não, mas eu não acredito. Então, tudo bem. Se você tomar um gole de cachaça, você não pode dirigir, porque essa gole de cachaça vai interferir nos teus reflexos. da mesma forma, existem substâncias que vão interferir no psiquismo da pessoa. Assim como a cocaína vai criar delírios e outras drogas ilícitas também, o mercúrio intoxicando a pessoa e pode ser uma microcota de mercúrio. Ela, dependendo da suscetibilidade da pessoa, ele vai criar nela uma condição de extrema agressividade. Associado a outros ingredientes tóxicos, vai criando na pessoa muitos outros problemas. Normalmente, a gente vê na contraindicação dos remédios, que também é chamado de efeito colateral, os remédios químicos, aí tem lá um conjunto de doenças físicas. Mas hoje, já se admite que alguns remédios causam problemas mentais, como a azitromicina, que pode causar esquizofrenia. Pode causar, não quer dizer que vai. Então, tem que ter cuidado, porque qual o nível de esquizofrenia que a pessoa vai ter? De acordo com a suscetibilidade e a sensibilidade de cada um, vai ser um efeito. E recentemente, algumas substâncias foram demonstradas que causam delírio. Assim, como uma pessoa que usa muito cogumelo, ela pode ficar com delírio e tantos outros problemas. Recentemente, uma pessoa estava com a mão toda rachada. A mão rachava e sangrava, rachava e sangrava. Inicialmente, era sempre no mês de agosto. Depois, passou a ser mais vezes no ano. Até que uma criança chegou perto dela e falou assim, eu não posso comer feijão. Ela pegou e olhou assim, mas por que eu não posso comer feijão? A lógica foi o quê? Parar de comer feijão uns dias. E ao parar de comer feijão, nunca mais a mão rachou. Então, entendo. Se essa substância pode causar um mal físico muito grande, também ela causa outros males em nível psíquico. porque para uma doença chegar em nível físico, primeiro, ela tem que atingir o mental da pessoa, mudar seus pensamentos e seus sentimentos, conforme Hahnemann codificou no parágrafo 212 do organo. Então, nós temos que começar a prestar atenção em um conjunto de informações mais transcendentes, mais amplas, para nós começarmos a entender que algumas substâncias podem te causar um grande problema e, às vezes, fazer você até perder a reencarnação. Ou se complicar muito. Vamos ficar atentos, vamos procurar entender a doutrina espírita, mas também vamos procurar compreender a homeopatia. Ou desencarnar antes, dependendo da toxicidade do elemento e o que ele causa em você também. Questão 805. Passando de um onda superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente às faculdades adquiridas? Sim. Já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher no estado de espírito livre um invólucro mais grosseiro ou posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-la a progredir. Nós comentamos sobre o gari e não é só sobre o gari que vai estar nessa situação. muitos e muitos e muitos bispos, papas, líderes políticos e quanto mais a sua hierarquia dentro daquilo que você exerceu, mais comprometido você fica com a lei se você errou. Então, grandes líderes políticos, grandes líderes religiosos, às vezes, eles reencarnam várias vezes em condições bem precárias com várias limitações físicas e intelectuais por causa dos erros que eles tomaram, dos demandos que eles fizeram. No livro Céu e Inferno tem um caso de um senhor que ele passava por muitas doenças cada vez sofrendo mais a doença e tentavam tratar, tentavam tratar, tentavam tratar e nunca achavam remédio. e Kardec vai procurar saber por que que ele estava passando por aquela situação e mostram que ele passava por aquela situação porque na vida anterior ele era um médico que gostava de fazer certas experiências independente se aquilo poderia causar problemas, danos ou não. Fazia experiência e não era experiência para obter um resultado positivo, era experiência para obter um resultado que lhe desse mais lucro. o que era mais complicado ainda. E assim nós temos que prestar atenção no que nós carregamos conosco, de que forma nós pensamos, de que forma nós tentamos entender o mundo. Porque a pessoa chega e tenta explicar, olha, nós temos que ir por esse caminho aqui que é o mais tranquilo que a gente vai sofrer menos. E a pessoa fala, mas isso fica tudo afoito para te empurrar para o outro lado porque está errado. Não dá certo. a gente fala, mas já fizeram muitas vezes e não deu certo. Você tem certeza? Como se a gente nunca tivesse estudado. Mas cada um está no seu patamar, cada um está no seu nível de entendimento. Se hoje a gente entende que tem que estudar homeopatia, no passado nós devemos ter sido um grande adversário da homeopatia. Ou não, né? A questão 180 Passando deste planeta para outro conserva o espírito e a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la. Dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. das condições que o corpo quer tomar. Se você vai nascer em um certo país rico que tem no mundo atual, você já vai estar lá se comprometendo gravemente com o seu corpo físico porque lá muitas pessoas têm problemas graves, problemas crônicos graves. Embora seja um país rico. Ao passo que se você reencarna em um país africano, você estará correndo uma série de riscos inerente à pobreza naquele país. Se você estiver no Canadá, pelo menos com aquilo que passam para a gente, você vai ter todos uma oportunidade de estudar segurança, moradia com grande qualidade. Então, dentro da Terra já temos provas e expiações compatíveis com a necessidade de cada espírito. Mas, como nem tudo é perfeito, lá no Canadá você vai, dificilmente, você vai ter um calorzinho de 30 graus. Mas, você vai ter um friozinho gostoso de menos 45 graus. Então, a Terra é um planeta de provas e expiações onde nós passamos por aquilo que nos é necessário. Mas, nem tudo é perfeito. Você vai ter uma qualidade de vida, vai ter várias oportunidades, mas não vai ter o calorzinho da praia aqui do Brasil. e nem também a recepção dos brasileiros, aquela coisa assim de como chega para você como se já te conhecesse, aqueles abraços calorosos. Então, a gente tem que estar sempre pronto a poder renunciar algumas coisas também. Assim, a diversidade de aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento que tenham chegado os Espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os Espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados e também para que os homens necessitando uns dos outros compreendam a lei da caridade que os deve unir. Então, aqui ficamos todos juntos, todos misturados para que um possa ajudar o outro e possamos, assim, avaliando as posições e as condições de cada um, estudando as consequências dos atos de cada um, podermos viver uma vida melhor, podermos ter uma condição de vida melhor. Enquanto nós citamos a homeopatia como uma fonte de nos ajudar a melhorar, na Revista Espírita de 1865 tem uma matéria sobre o assunto. . . . . . .